O agronegócio movimenta toda a economia brasileira e as informações sobre o setor são importantes para destinar recursos e definir políticas públicas. A afirmação foi feita pelo ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Em um evento do IBGE no Rio de Janeiro, o ministro falou do censo agropecuário, que vai de outubro a fevereiro do ano que vem e deve levantar dados detalhados como área plantada, produção e uso de agrotóxicos em mais de 5 milhões e 300 mil propriedades rurais. Vamos ver o que disse o ministro. O censo agro que está sendo iniciado, na verdade hoje, é resultado de um esforço muito grande e um esforço que não começa agora. Na verdade, desde o ano passado, já uma série de atividades foram realizadas para a preparação do censo. Inclusive, conseguimos alguns recursos para melhorar a área de tecnologia do IBGE, treinamento de pessoas, compra de equipamentos, uma série de ações já foram realizadas. Uma operação dessa magnitude não ocorre da noite para o dia. São mais de 20 mil pessoas envolvidas, 5 milhões, mais de 5 milhões de unidades produtivas serão visitadas no país inteiro, mais de 5 mil e 500 municípios. E é uma atividade da mais alta importância, não só para o IBGE, mas principalmente para o país. O Brasil é, acima de tudo, um país agro. A nossa economia é muito ligada ao agronegócio e o agronegócio influencia de maneira definitiva e muito profunda todo o desempenho da economia brasileira. Eu, às vezes, até me surpreendo um pouco que as pessoas não se apercebem da importância disso e não percebem que a nossa vida cotidiana é muito afetada pela atividade do setor agronegócio. E mesmo aquelas pessoas que não são ligadas diretamente ao agronegócio, na verdade, vivem em função do agronegócio. Às vezes, na indústria, às vezes, no comércio, no serviço. A nossa economia é muito dependente do agronegócio. E é, de certa maneira, surpreendente que, durante tantos anos, tenha-se, simplesmente, postergado a realização do censo agro, que é um censo dos mais importantes para o país, porque traz informação precisa, detalhada, sobre aquele setor que é o setor mais dinâmico da nossa economia, é o setor mais competitivo, é o setor que gera mais divisas, é o setor que gera mais inovação e tecnologia. E, sobre isso, também é importante mencionar que aquele caricato, setor rural, quase que ignorante, aquilo é coisa do século passado. O nosso setor do agronegócio, hoje, no Brasil, é de altíssima tecnologia. As lavouras são extremamente intensivas em tecnologia, em todas as suas partes, desde as sementes, a todos os defensivos agrícolas, fertilizantes, toda a tecnologia de produção necessária, hoje, para se produzir no Brasil. Então, há um grande conteúdo tecnológico no setor do agronegócio brasileiro. E não é à toa que o Brasil é um dos países que tem o setor de agronegócio mais competitivo do mundo, exportando para quase que todos os países do planeta. Então, a realização do censo agro está revestida da nossa percepção dessa importância, da importância do setor agro e da importância de se ter informações sobre um setor tão importante da economia. Essas informações são úteis para a definição de políticas públicas, para a alocação de recursos do crédito, para a alocação de recursos orçamentários. Então, é fundamental para o país, isso aí não há nem discussão sobre isso, mas é importante reforçar que é fundamental para o país que quer se desenvolver, como o Brasil, que o país busque ter informações precisas e detalhadas sobre a sua economia e sobre a sua sociedade. O censo agro, dessa vez, inclusive, tem um componente ambiental importante, foi reestruturado, passou por todo um processo de reengenharia processual, que permitiu ser realizado com, eu diria, 50% do custo inicialmente previsto e, ainda assim, cumprir todas as funções que eram inicialmente previstas. Mais tarde, imagino todos os detalhes a respeito da cobertura e de tudo isso, será dada pelo IBGE e vocês vão perceber que o censo é um censo completo, mas que, pela inteligência que o IBGE incluiu no processo, isso tudo vai custar muito menos e mantendo o nível de qualidade. Então, nesse momento, eu queria ressaltar muito a importância, fiz questão de estar aqui presente exatamente para dar a noção do peso, da relevância que nós estamos dando para isso. e, assim, também as outras atividades que o IBGE vem desenvolvendo. A revisão da POV, que já está em curso.